Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fan, hoje tá dizendo pra vocês mais um vídeo que este empate eu avisei a vocês que hoje talvez eu me roio e ia anunciar o novo evento. Sim, porque o evento de expedição vai acabar e esse aqui está entrando. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, te postar no link, que é vídeo todo dia, esse vídeo era pra ter saído um pouco mais rápido, mas enfim. Descrição do modo de jogo, acariciar gentilmente a lua. Cara, eu achei essa foto do evento da hora, que King é xingling aqui, enfim. Em breve, acariciar gentilmente a lua, sob o intenso brilho lunar do outono. O porto do Liyue se prepara incansavelmente para o tradicional festival de caça-lua, acompanhando por uma série de atividades festivais. Mano, tomara que não tenha que cozinhar nada, mano. Porque cozinhar, nossa, caçar recursos, eu tô zerado. Enfim, adicionar as missões correspondentes no passe de batalha, da caça-lua, concluo para resgatar a espéia de passe de batalha. Maravilha, aí dá pra conseguir os tiros, maravilha. Durante o evento, aí tá aqui, período do jogo, ou seja, chega dia 27, amanhã. No caso, eu tô gravando de madrugada, mas hoje é 26, no caso é 27 amanhã. Rank de aventura, tem que ser rank 28 ou mais pra poder participar. Ter concluído a missão do Arconte, capítulo 1, ato 3, uma estrela de ascensão, a concha, ato 1, viagem gastronômica de Monte Estátil. Nota. Durante o evento, fortaleça o Lorde Mar Luxuoso, espadão, para ganhar um bônus P de arma. Após o termo do evento, no dia 11 de outubro, o item amuleto de caça-lua desaparecerá. Será que aqui é o evento que vai dar o espadão de peixe? Porque aqui tá falando, Lorde do Mar Luxuoso, espadão, tá vendo? Será que a espada de peixe é nesse evento? Enfim, vamos ver. Como jogar? Esse evento possui três etapas, sendo elas caminhando das pedras robustas, caminhando das brisas suaves e caminh... Ah, não é caminhado, não, é caminho. Caminh da geada austera a cada etapa desbloqueada, missões e tarefas dos modos de jogo correspondentes serão também desbloqueados. austera, enfim. Contos da caça-lua, supremacia do chefe, não, mano. Conclua a missão de história para conferir e seguir. Horário e requisitos de bloqueio da missão, parte 1, disponível após a abertura do evento. Mano, tomara... Ih, nossa, acho que o que você vai... Ó, supremacia do chefe, eu acho que isso aqui vai ter que cozinhar, tropa. Eu acho que o evento vai ter que cozinhar. 2, teste de máquina de cozinha aí, tá vendo? Disponível após ter concluído e acariciar gentilmente parte 1. Então, para você continuar, você tem que completar as partes anteriores, certo? Da gema, maravilha, maravilha. Caçador do luar. Requisito para o desbloqueio. Disponível após ter concluído e acariciar gentilmente a lua, parte 1. Os mundos, os muitos assuntos de festival de caça-lua. Durante o evento, ao ativar qualquer fase do modo de jogo, a exploração de caçador luar da região correspondente também será ativada. Resumo, ó, baú misterioso e amuletos de caça-lua. Ok, ok. Detalhes, durante o evento, vá à zona designada para coletar amuletos de caça-lua. Baús misteriosos para avançar o progresso de coleta. Ok. Esse evento aqui, tá vendo que tá brilhando aqui na foto? Parece que vai ser tipo aquele evento da ficha dos meteoros. Tá vendo que tem um lugar ali e vai ter que pegar as paradas? Eu não acho ruim, não. Foi um dos melhores eventos do jogo. Tem potencial para ser um evento excelente, enfim. 2. O progresso pode ser visualizado no menu de eventos. Aí tá aqui, ó, coletar, pá. Alcança um certo progresso de... Ah, o espadão aqui, ó. Ah, o espadão de peixe, exatamente. Alcança um certo progresso de coleta nas zonas designadas para obter Lorde do Mar, Luxuoso e Espadão. Seus materiais de refinamento, materiais de ascensão, mora, animação do festival e abra um maú misterioso para obter gemas essenciais. Maravilha, ok. Dica. Encontre a Lin Yang em Niue para pedir por mais pistas. Em Ni Niue marcará a localização de alguns amuletos de caça-lua e baús misteriosos ainda não coletados no mapa para facilitar a busca dos viajantes. Diferente que esse evento aqui vai ser em Niue, né, mano? Não vai ser em Inazuma. Galera falando que Niue tá esquecida? Não tá, não. Obtenha as pistas de Lin Yang e vá para o porto de Niue. Ai, mano. Esse evento aqui, mano, vai ser igual ao evento da ficha e do meteoro, mano. Do ano passado? Foi ano passado? Acho que foi, né? Ou começo desse ano. Mano, maravilhoso, mano. Obtenha a localização dos amuletos de caça-lua e do baú misterioso. Cara, eu acho que vai ser um ótimo evento. Se for igual ao da ficha, vai ser maravilhoso. Enfim, trilhas das iguarias. Requisito para desbloqueio. O desafio da trilha iguarias começará após ter concluído a careciar a lua parte 1. Os muitos assuntos do festival caça-lua. Durante o evento, ao atingir qualquer fase do modo de jogo, o desafio de trilha das iguarias da região correspondente também será ativado. Resumo. 1. Ofereça iguaria para obter o efeito de fortalecimento. Derrote os inimigos. Gostei. Se tem inimigo, é vapo. Conclua o desafio. Detalhes. Vá para os locais do desafio seguindo as pistas na página do evento. Avançar para o desafio. Ah, mano, esse evento aqui promete, mano. Poderosos líderes estão presentes entre inimigos. Esses líderes têm todos os tipos de habilidades especiais, como por exemplo. Quando a vida do alvo do acampamento estiver menor que 30%, uma grande quantidade de vida será regenerada após 10 segundos. Esse efeito ocorre uma vez por desafio. Vixe, vai recuperar a HP? Ok. Derrote todos os inimigos no desafio. Você derrote 8 inimigos. O chefe do acampamento terá que tentar recuperar a vida quando estiver em perigo. Exatamente. 4. Após o desafio, uma corrente de venta aparecerá ajudando o viajante para outro local do desafio. Ah, da hora. 5. Ofereça as iguarias no menu de venta após o desafio de trilha das iguarias serem ativadas. Vixe, mano. Fazer isso aqui. Fazer essa comida aí. Enfim. Ofereça uma certa quantidade de iguarias para obter confortos da trilha correspondentes. Os confortos da trilha podem oferecer um grande suporte nas batalhas, mas só tem efeito nas trilhas das iguarias. Ok. Aí aqui tá em inglês e tal. Enfim. Cada uma das três regiões da trilha das iguarias possui diferentes confortos da trilha e confortos de uma região não terão efeito em outra região. Vai dar gema e coroa. Pelo que eu tô vendo, vai dar muita gema, tá? Muita gema. Recompensa, ó. Contos da caça de lua. Recompensa. Aí, na segunda, vai dar o espadão de peixe, tá? Loja do mar luxuoso. E aqui também mais gemas. Então, mano, maravilhoso. Parece ser um evento muito bom. Finalmente um evento que parece que vai ser decente. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!